e estamos chegando aí na pacata pequena ilustre cidade de córrego novo ali vocês podem ver a igreja católica de córrego novo e aqui a chegada de córrego novo aqui estamos vindo de bom Jesus chegando em córrego novo mas esta é a cidade de córrego novo interior de minas gerais aí é o quiosque aqui é o quiosque de córrego novo aqui é a unidade de saúde aqui é a pracinha de córrego novo, a igreja e já estamos quase no fim da cidade de córrego novo ali o posto de gasolina, o posto de córrego novo que leva o nome da cidade então nós estamos saindo de córrego novo e ali é o portal turístico, porta de entrada e saída da cidade aí estamos a caminho de pingo d'água seguindo em frente a próxima cidade localidade é revés e depois ipatinga ali naquela placa ali vocês vão conferir as distâncias confira aí as distâncias então é aí terminamos mais um vídeo e mais para frente a gente faz mais outros apresenta para você alguns trechos que vocês vão conferir as distâncias de córrego novo a pingo d'água